Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Em uma escola, no período da manhã, foram feitos 80 kg de macarrão para 200 alunos. Se no período da tarde são 250 alunos, quantos kg de macarrão deverão ser feitos? Vamos lá, 80 kg para 200 alunos. Então, 250 alunos, alunos debaixo de alunos, precisarão de quantos kg? Quilos debaixo de quilos. Então, eu tenho uma regra de 3, que é o dispositivo prático para resolver problemas de proporção. Fala que essa regra de 3, enquanto a quantidade de alunos está aumentando, a quantidade de quilos também vai aumentar. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Transformando tudo em frações. Olha, numerador de uma vez o denominador da outra, ou apenas multiplicando em cruz. Então, olha lá. Uma fração igual a outra, basta multiplicar em cruz. Então, 80 vezes 250 e 200 vezes o valor desconhecido. 200 vezes o valor desconhecido, eu vou chamar de x. Então, 200 vezes x é igual a 80 vezes 250. Então, 200 vezes x, 80 vezes 250, vai dar 20.000. Isolando o x. Então, x é igual a 20.000. Se 200 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado e dividindo. Dividindo por 200. Cada zero que estiver em cima e embaixo, eu posso cortar. Então, o x é igual a, corto esse zero com esse zero, esse zero com esse. E que sobrou 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 vai dar 100. Então, para 250 alunos, eu vou precisar de 100 quilos de macarrão. Muito obrigado e até a próxima.